Isso é criar planos para mitigar esse problema. Primeiro é só pensarmos, primeiro, o lixo marinho. O que algumas pessoas se pedem é exatamente a definição. O que seria o lixo marinho? Na verdade, esse próprio termo, lixo marinho, não é muito adequado, porque esse lixo não é pertencente ao mar. Ele está no mar, mas ele é de origem humana. Então, ele não é um componente do mar. Portanto, o lixo que está no mar, um lixo de origem antrópica, ou pode ser chamado também de resíduos sólidos, ele é composto principalmente por diferentes materiais oriundos de atividade humana. Os principais materiais seriam o plástico, metais, papel, madeira, não a madeira em sua forma natural, mas a madeira tratada, o vidro, bitucas de cigarro, porcelana, entre outros. Ou seja, qualquer material de origem de atividade humana que encontra-se nas praias, nos oceanos, ou até em fragmentos de floresta, isso compreende um resíduo sólido, um lixo. Quando a gente fala sobre o ambiente marinho, nós denominamos, às vezes, lixo marinho, mas não é o termo adequado. Tendo visto isso, hoje, estima-se que 80% desse lixo presente nos oceanos, ele seja principalmente plástico. Ou seja, o plástico tem um padrão mundial de governar essa poluição por esses resíduos sólidos nos mares. E de onde vem? O importante pensar é que, a partir do momento de conhecermos que lixo é esse, pensarmos qual é a origem desse lixo. Então, muitas vezes, os lixos têm origem de usuários de praias. Isso eu falo especificamente do lixo encontrado em praias. Às vezes, ele vem do usuário local. Podem ser oriundos de petrechos de pesca descartados ou perdidos no mar, que acabam arribando nas praias. Às vezes, chegam às praias através de esgoto ou de pequenos corpos d'água. E, às vezes, em cidades litorâneas bastante urbanizadas, a própria cidade é uma fonte ali. Às vezes, por ação do vento ou por descarte mesmo em áreas adjacentes à praia, o lixo acaba chegando. Isso é importantíssimo para conhecermos quais são as fontes. Mas como que nós estudamos o lixo? Como prever, estimar quanto lixo nós temos em praias? E, como eu estava conversando com o Cristiano anteriormente, desde 2011, eu me juntei a outros colegas que tinham interesse em comum em poluição marinha e começamos a investigar padrões de poluição em praias, se isso diferia entre umas praias e outras. Um dos primeiros trabalhos que nós realizamos foi exatamente para verificar se em praias diferentes nós poderíamos observar lixos similares ou também lixos diferentes, porque essas praias sofreriam influências diferentes. Então, a nossa pergunta era será que tinham mais plásticos? Ou seja, que sabíamos que era o principal componente desses resíduos sólidos. Será que nós observaríamos mais plásticos em praias mais urbanizadas? Por isso, nós escolhemos uma praia bastante urbanizada, que era uma praia da cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Uma praia com baixa urbanização e com uma pequena comunidade de pesca, que era uma praia do interior do estado, que sofre pouco, digamos, movimentação turística também, além de urbanização por si só, e outra praia que se situava exatamente adjacente a uma grande desembocadura de um rio. Então, seria uma praia com um estuário do lado. E começamos a investigar quais seriam esses resíduos sólidos associados. E nós verificamos que plástico dominava, não importava o tipo de praia, um plástico, assim como o observado para o mundo, ele também dominava aqui no Espírito Santo. E se relacionássemos o uso desse material, do plástico, dos outros materiais encontrados, nós tínhamos a ideia de que poderíamos, talvez, conseguir marcar exatamente a origem desse plástico, dos outros materiais, para conhecermos melhor. E nós verificamos que grande parte do plástico encontrado nas praias, seja ele em qualquer tipo de praia, ele era derivado de embalagens de alimentos, principalmente em embalagens descartáveis, de comidas ultraprocessadas, biscoito, balas, refrigerantes. Então, esse padrão se mostrou único para todas as praias. Se a gente olha, por exemplo, esse pequeno organograma, é onde a gente tenta estimar ou marcar a fonte desse plástico que ocorreu nas praias. Então, a gente verifica que grande parte do... aqui à esquerda, grande parte do plástico nas praias, do lixo nas praias, era oriundo de fontes terrestres e não de fontes marinhas. Fontes marinhas seriam aqueles, exatamente aqueles petrechos de pesca, isopor e outros materiais derivados de atividade de pesca. Isso em todas as praias. Depois verificamos que tinha um padrão muito local, ou seja, que vinha dos usuários de praia, daquela primeira opção que eu apresentei anteriormente, e por fim, chegaríamos àquele padrão de embalagens alimentícias. A maioria das embalagens alimentícias eram derivadas de usuários locais de praia. Qual a diferença dessas embalagens para as embalagens que não eram... que a gente é determinado como não locais? Eram embalagens principalmente de alimentos como feijão, arroz, que nós assumíamos que elas não eram realmente consumidas na praia. Assim como embalagens de picolé, canudo, esse tipo de coisa, a gente assumiu que estava sendo consumido nas praias. A partir disso, como que nós poderíamos usar essa informação e de que forma que esse conhecimento que embalagens alimentícias compreendem a maioria dos lixos nas praias ajuda? Simplesmente ajuda porque nós começamos a conhecer e ter um sentimento de poder de mudança, porque a maioria... se o maior componente, o maior poluidor das nossas praias vem de uma fonte de usuários comum, então a gente tem uma grande chance em mãos para trabalhar seja com educação ambiental ou com maior divulgação dessa problemática. E ações individuais poderiam... ações individuais poderiam fazer parte da solução. Não seriam a solução, mas poderiam fazer parte. Então, pela primeira vez, eu, pelo menos, tinha conhecimento que talvez não só ações governamentais, mas individuais poderiam mudar o caminho dessa poluição, pelo menos, nas nossas praias. Mas como se investiga, como se estuda os lixos nas praias? É uma técnica bastante simples. Em geral, para nós estudarmos esse macro lixo, que não compreende os microplásticos, qual seria a diferença? Microplásticos seriam itens que têm, em geral, tamanho inferior a 5 milímetros. Acima disso, nós chamamos de meso ou macro resíduos. Então, o meu foco foi esses meso e macro resíduos, ou seja, acima de 5 milímetros. E a partir daí, para estudar a presença deste em ambientes naturais, a gente pode estudar exatamente diferentes formas, mas uma forma que eu adotei foi de estabelecer transectos nas praias, onde o comprimento é conhecido e a largura é conhecida. E a partir desses transectos, diferentes transectos, nós começávamos a catalogar os materiais encontrados, os resíduos encontrados. Então, a partir daí, é extremamente livre essa catalogação, que seria de plástico rígido, plástico flexível, papel, madeira, todos aqueles materiais que eu citei. Nós poderíamos também determinar o uso desse material, o uso comum, sempre que, claro, que o material permitir. Então, nós poderíamos relacionar o uso desses resíduos, a higiene pessoal, alimentação, sempre tentando fazer um link buscando de onde vem esse lixo. Por quê? Porque se nós buscamos de onde vem esse lixo, nós conseguimos mitigar a fonte, e reduzir a possibilidade desse lixo chegar em nossas praias. Além disso, nós também tentamos avaliar a origem desse lixo, terrestre, marinho. Inclusive, vou pedir a vocês, vocês podem colocar no chat aí agora, para vocês me ajudarem. A partir desse, se vocês encontrassem, por exemplo, esse material, essa embalagem de bala na praia, vocês classificariam dentro de que material ou de que uso e de que origem. Três classificações simples, se vocês quiserem colocar no chat aí, eu vejo e a gente discute depois qual seria a classificação. Porque muitas vezes, embora pareça fácil, às vezes a classificação muda, dependendo do senso individual de algumas pessoas, e uma calibração é muito bem-vinda. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Estão colocando. Podem colocar, gente. Podem colocar sem problema. O Alec colocou, Alec, não sei se pronuncia assim, Alec colocou plástico flexível, alimentação e terrestre. Letícia também, plástico flexível, alimentação, terrestre. A Thais colocou plástico flexível, embalagem geral e terrestre. Exatamente. Isso é um ponto. Deixa eu colocar aqui. plástico flexível relacionado à alimentação, uso e terrestre. Ele não deixa de ser uma embalagem. Ele é uma embalagem. Mas muitas vezes, a gente tenta refinar essa classificação de embalagem, principalmente por conta da abundância desse tipo de material. Então, na verdade, embalagem fica um grande grupo e a gente vai para a alimentação, é um grupo, às vezes, dentro de embalagem. Porque existem diversas formas de embalagem. Então, às vezes, a gente refina nesse sentido. Mas, como eu disse, às vezes é livre. Às vezes, o campo observações, quando a gente se propõe a avaliar o lixo nas nossas praias, é extremamente importante porque se a gente tiver dúvida de uma catalogação, nós anotamos tudo, exatamente o material, tiramos foto e depois trocamos ideias. Isso é um tipo de prática, gente, super importante, super necessária, que nós precisamos saber. A gente tem uma carência enorme, os órgãos públicos têm uma carência enorme de conhecer o lixo que está poluindo nossas praias, porque sem esse conhecimento básico de qual lixo é esse, eles, muitas vezes, ficam de mão atadas e, às vezes, a nossa cobrança fica até indevida, porque a gente não conhece nem o básico de que lixo que é. Às vezes, a gente extrapola esses lixos encontrados em outros países para ir para o Brasil e a realidade do Brasil é diferente. Às vezes, a realidade local de uma praia é completamente diferente também. de outra. Por isso, a importância de todos nós tentarmos fazer esse tipo de trabalho em nossas praias. Esse daí, essa bituca de cigarro, ela entraria em que tipo de... De material está fácil, porque acaba que a bituca de cigarro é um... Ela possui vários materiais nela, tem papel, tem plástico, tem... vários componentes de atividade humana que fazem parte da bituca, então, às vezes, a bituca merece uma classificação por si só. O uso é muito complicado. O uso da bituca de cigarro, na verdade, ele não existe. Se a gente colocar que é recreativo, é até uma sacanagem. Mas o cigarro não tem um uso bem definido. Então, em geral, nós sugerimos colocar como outros, por exemplo, o uso geral, porque é difícil, não há um uso específico na sociedade. Qual o uso do... Qual a... O uso do cigarro na sociedade? É muito difícil. Claro que os fabricantes... Fabricantes, desculpa, eles argumentam que é recreativo, mas... A gente sabe que é um pouco complicado, né? E a origem desse material, assim como a bituca e a embalagem, é terrestre. O que entra em outro argumento muito interessante, também, gente, que é muito difícil pontuar a origem. A maioria dos resíduos que a gente acha em praias, a origem, às vezes, é muito difícil apontar porque pode vir de atividade também no mar, ou uma bituca de cigarro, ou um pedaço de plástico, mas acaba que esse tipo de origem só é denominada para realmente petrechos e derivados de petrechos de pesca. Então, acaba que subestimada essa contribuição dessa parte marinha. Por último, esse nylon na praia, não sei se todo mundo está conseguindo ver direitinho o nylon aí na praia. O nylon, alguém quer sugerir esse daí? Qual seria o tipo de material, uso e origem? No caso do nylon, abre-se um precedente para, inclusive, para material. Muitos classificam como nylon por si só. Sabemos que nylon nada mais é que poliamida, é plástico, então ele pode entrar dentro de plástico também. O uso é pesca e a origem aí nesse tipo de material, que não quer dizer que ele só vem de origem marinha, mas geralmente ele é colocado de origem marinha. Então, é mais ou menos esse é o nosso trabalho, gente. Não é complicado, é bem simples e é totalmente passível de se fazer em rede, de se ampliar para várias praias do nosso território. Ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer uma pequena tentativa dessa de ampliar todo esse trabalho de quantificação dos resíduos sólidos em praias, do lixo em praias, com uma galera muito maior e com uma abrangência muito maior. O pessoal do Meros do Brasil, acho que muitos de vocês conhecem, eles mantêm várias atividades relacionadas à educação ambiental e práticas ambientais. Então, no Dia Internacional de Limpeza de Praias, eles iriam, eles estavam programando para fazer, eles têm uma rede bastante ampla pelo Brasil inteiro, então eles iriam fazer uma limpeza em várias praias do Brasil. O que a gente fez? A gente simplesmente entrou em contato, o pessoal do Meros foi bastante receptivo e eles acharam bacana a ideia de por que não, já que vão fazer limpeza em praias, por que não fazer essa limpeza de forma padronizada, com um único protocolo, para a gente ter capacidade de comparar, de verificar, a partir de uma mesma metodologia, verificar qual é o lixo das nossas praias brasileiras, qual é o padrão, será que o plástico continua predominando? E a gente conseguiu, felizmente, realizar esse, esse trabalho bastante amplo, várias pessoas colaboraram, não só as pessoas que estão, que saíram no artigo, outras pessoas também, se não me engano, foram mais de 50 colaboradores, e a gente teve bastante um panorama bem legal do que é o lixo nas praias brasileiras, é claro que, se vocês observarem, a gente tem algumas lacunas, faltaram alguns estados, a gente conseguiu fechar todos os estados, mas quem sabe para uma segunda vez a gente consegue fechar todos os estados, de qualquer forma, já é uma baita escala. Nós verificamos que, sim, o plástico, ele é o principal vilão das praias, com exceção de algumas praias, onde o plástico, quatro praias, onde o plástico, na verdade, ele era menos prevalente que bitupe de cigarro e que, às vezes, papel, mas essas praias, exatamente, eram praias bastante urbanizadas, dentro de centros urbanos, então, às vezes, o plástico perdia um pouco do protagonismo, mas, de maneira geral, o plástico é, sim, o principal problema. E, quando a gente verificava que plástico era esse, tentando, mais uma vez, traçar o uso relacionado e a origem, a gente verificava aquele mesmo padrão que a gente viu anos atrás para o Espírito Santo e que outras pessoas, como a professora Mônica Costa, da Federal de Pernambuco, pesquisadores de Juliana e Vardo Sul, outros pesquisadores, Alexander Turra, da USP, outros pesquisadores também já tinham visto que o plástico realmente era um problema em diferentes locais do Brasil, a gente pôde ver também que, mais uma vez, o uso relacionado com embalagens de alimentos foi o principal tipo de plástico encontrado. E, além disso, claro que entra toda aquela categoria de fragmentos, o que seriam fragmentos? Seriam aqueles itens que nós não conseguimos denominar o uso porque eles estão já fragmentados da sua forma original e a gente não consegue com propriedade atribuir qual era realmente o uso, não consegue reconhecer que material que era. Esse é um problema enorme que é outra visão que a gente vê depois rapidinho que a partir da fragmentação a gente pode entrar no outro mundo que é o mundo dos microplásticos, ou seja, o material vai se fragmentando, 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 daqui a pouco ele atinge aquele tamanho inferior a 5 milímetros e a problemática se torna ainda maior. e uma coisa que nós tentamos ver para as praias brasileiras exatamente tentando mais uma vez estabelecer metas, traçar o problema, sugerir soluções, é quais eram os fatores que mais influenciavam a poluição? O que determinava que uma praia era mais poluída do que a outra? E o que determinava que uma praia seria menos poluída do que a outra? Então, o que a gente verificou é que praias próximas estuários à desembocadura de rios eram praias mais poluídas, ou seja, quanto menor a distância da praia à desembocadura de um rio, mais poluída essa praia era. Isso nada mais nos remonta que, sem dúvida, quando uma grande bacia hidrográfica que é circulada por várias cidades, elas vão carreando, carreando, e não que os rios sejam as fontes dos plásticos, na verdade, os rios simplesmente fazem parte da trajetória e quando eles desaguam no mar, eles simplesmente desaguam o que nós produzimos, que nada mais é que a nossa poluição, infelizmente. Então, a proximidade com estuários era um efeito negativo que nós tínhamos. Essa proximidade era uma razão de maior cúmulo de lixo nas praias. Um efeito positivo que pode ser encarado também como parte da solução é que nós indicamos que praias que tinham presença de lixeiras e limpeza frequente de praia, onde as prefeituras geralmente limpam diariamente ou semanalmente, eram praias mais limpas. Ou seja, isso é muito bacana porque a gente consegue ver estatisticamente um feedback positivo desse tipo de ação. É claro que não é a solução, mas são partes da solução. A gente vai ver que para o plástico não existe solução única. Eles têm partes de soluções que precisam ser, de ações que precisam ser realizadas cineticamente. E um outro mundo que eu não vou entrar aqui que a gente não tem muito tempo é o microplástico em praias brasileiras também. Isso tem pesquisadores, a professora Mônica que eu já citei, Juliana e Vardo Sul, são pesquisadores que estão super por dentro nisso, que seriam esses plásticos, sejam eles em sua forma virgem, que nós conhecemos como pellets, ou plásticos que sofrem fragmentação no ambiente por conta de ação solar ou até por a própria abrasão, hidrodinamismo do mar, e eles vão se fragmentando, fragmentando, essa imagem aqui de fragmentos, eles ainda não chegaram no tamanho de microplástico, mas a tendência é que eles vão chegar daqui a um tempo e incorporar nesse mundo do microplástico. O microplástico, pelo tamanho, é aquela técnica que eu demonstrei que eu mostrei aqui de transectos e estimativas visuais, ela não é muito apropriada, geralmente pesquisadores que trabalham com microplástico trabalham coletando uma porção superficial, dois centímetros do sedimento, demarcando isso com quadrates e depois quantificando em laboratório, é muito mais, rende muito mais resultados. Ok, se a gente pensa e olha qual é o panorama do plástico no Brasil e a gente vê que essa questão de usuários de praia, essa questão de embalagens alimentícias se destaca, isso quer dizer que a gente pode fechar então uma afirmação que esse é o principal problema e ele deve ser atacado, não é bem assim, porque nós temos problemas locais também que precisamos investigar e às vezes uma técnica aplicada ao ambiente praial não quer dizer que ela seja mais apropriada, na verdade diferentes técnicas se somadas juntas são mais apropriadas, então nesse trabalho os pesquisadores verificaram que o plástico que eles encontraram no sedimento em comunidades pesqueiras, eles observaram que 60% do microplástico do sedimento era derivado de petrexos de pesca ou seja, lá nesse estudo de caso a fragmentação de petrexos de pesca mais antigos e tudo causava a principal contaminação do sedimento então ou seja, são problemas completamente distintos do que a gente viu aqui agora que precisam ser vistos também é só a gente imaginar planos de ação às vezes de promoção em comunidades pesqueiras de substituição de petrexos de pesca mais antigos por parte da prefeitura claro assistindo a população a comunidade e oferecendo essa troca e esse material mais antigo por exemplo ele podendo ser destinado corretamente a reciclagem a produção de outros materiais pode ser uma alternativa sem dúvida uma alternativa não é acharmos que o vilão nesse caso é o pescador ou quem depende da atividade pesqueira porque não é esse o caso e pensando um pouco nas soluções que foram já propostas a nível mundial a nível local e soluções individuais que é uma coisa que eu adoraria conversar com vocês depois dessa apresentação existem várias as mais populares digamos é o que todo mundo já conhece várias propostas inclusive alguns estados alguns países já baniram o uso de sacolas em supermercados e também canudos eu queria saber de vocês o que vocês acham se concordam se discordam e às vezes a falta de um especialista em prover a informação muitas vezes ele não é consultado gera esse tipo de pergunta na mídia se banir as sacolas de plástico ajuda o meio ambiente essa resposta é fácil de se dar é óbvio que ajuda mas temos a reflexão que vale é sabermos se é a solução a única solução ou analisar o cenário como um todo se é uma solução passível de acontecer ou é melhor uma etapa para deixar para depois e tomar como imediatas outras etapas essa é a discussão por quê? porque às vezes se focarmos em um único papel um único componente como as sacolas ou como os canudinhos a gente tem uma parte da sociedade às vezes compreendendo compreendendo de forma não muito acurada o cenário então a gente vê por exemplo postes no Instagram ou nas mídias como esse post aqui que uma pessoa tira foto depois de provavelmente uma festa ou uma feira não sei parece uma festa e o pessoal argumenta eu não consegui realmente achar a fonte da postagem mas a pessoa argumenta ufa ainda bem que proibiram os canudinhos plásticos esse tipo de coisa reforça tipo assim perde o poder junto com a opinião popular exatamente porque os canudinhos plásticos eles não são os responsáveis eles não são o principal item encontrado em diferentes coisas e eles sozinhos não vão resolver isso não quer dizer também que nós não podemos pensar em soluções para a questão dos canudinhos plásticos porque realmente a gente tem que pensar o quanto nós precisamos de canudinhos e soluções em grandes escalas já propostas além de banir ou não banir sacolas plásticas essa simplesmente dicotomia não ajuda muito mas tem algumas soluções aqui que a gente poderia e eu queria ouvir de vocês também algumas propostas que vocês acham as soluções mais comuns a nível governamental através de legislação são banir plásticos cartáveis taxar consumidores de sacolas então quando a proposta não é banir mas sim taxar quem consome se a pessoa não levar uma sacola reutilizável uma bolsa reutilizável essa pessoa seria cobrada por isso banir canudos taxar consumidores taxar produtores os grandes produtores de plástico porque eles se beneficiam de um material extremamente aqui ninguém está julgando a importância do plástico o plástico é um material extremamente importante para a medicina e outros setores da sociedade o problema é que o uso dele comum que tomou proporções infelizmente catastróficas então taxar as vezes os produtores pode ser uma boa ideia muitos países tem proposto isso banir alguns tipos de plástico principalmente PVC polistireno poliuretano e policarbonato o PVC todos vocês conhecem o polistireno é basicamente o isopor o poliuretano são aquelas espumas muitas usadas em imobília e o policarbonato são o que a gente chama de termoplásticos que são aqueles plásticos muito utilizados na indústria de informática então esses quatro plásticos a sugestão de banilos esses quatro tipos de plástico é porque esses plásticos são os piores para se reciclar são os mais difíceis de reciclar os mais custosos de se reciclar quando se dá para reciclar e são plásticos que comprovadamente são formados por vários contaminantes que soltam e tem já estudos comprovados que eles são mais danosos da saúde humana que os outros tipos de plástico então por isso às vezes focar em alguns tipos de plásticos pode ser uma principal primeira etapa então planir plásticos pretos que praticamente muitas vezes é impossível de reciclar um plástico preto desculpa restaurantes só poderem disponibilizar utensílios não descartáveis isso tudo através de legislação incentivos à produção de bioplásticos obrigatoriedade de separação do lixo o Cristiano comentou que eu fiquei um tempo na Irlanda lá existe uma obrigatoriedade de separação do lixo nós os populares que não separaram o lixo adequadamente não lavarem as embalagens e não separaram o lixo orgânico eles são mutados lá funcionou muito bem exatamente eles conseguem reaproveitar mais de 60% do lixo para reciclagem ou às vezes reaproveitar de outras formas e o e a gestão do resíduo sólido lá também é muito positiva porque muitas vezes não guardam em sacolas que são passíveis de se rasgarem ou ir sujando toda a rua essas são algumas práticas a nível de legislação agora soluções individuais não são menos importantes e podem atuar exatamente junto com essas práticas porque é complicado a gente exigir muitas vezes de pessoas públicas uma postura se nós não temos essa postura então evitar descartáveis dar preferência a roupas utensílios livres de plástico dar preferência a marcas de cosméticos naturais e livres dos chamados microbeats que são aquelas microesferas comprar produtos da granel para evitar embalagens plásticas alguns desses são mais acessíveis em grandes cidades outras menos mas o uso de usar ecobags por exemplo no supermercado isso a gente consegue fazer seja lá onde estivermos separar o lixo consumir localmente valorizar incentivar pessoas públicas que possuam ideias para combate à poluição do plástico fazer o plástico ter a importância a poluição do plástico ter a importância no debate eleitoral exigir posicionamento de pessoas públicas isso é muito interessante mas isso não são as únicas então isso é legal para a gente discutir o mais importante seja procurar alternativas ou não é repensar e mudar a sua forma de consumo porque da forma que há que está realmente não diz muito não temos muito para onde ir e se a gente pensar individualmente a forma de consumo a gente pode chegar a muitas dessas metas individuais e ter mais voz para exigir as metas governamentais então para encerrar por que eu acho que a gente pode ter esperança por que eu acho que esse problema é passível de ser resolvido embora é muito difícil ter esperança nos tempos atuais mas por que? porque nós já revertemos outros quadros complicados no passado nós já fizemos grandes mudanças como sociedade e mudanças que eram difíceis de se imaginar eu vou citar duas mudanças que eram difíceis de a gente imaginar quem for um pouquinho mais velho consegue ter ideia do tamanho dessa mudança quem viveu a época do cigarro por exemplo das indústrias de tabaco a gente viu a força que essa indústria tinha essa indústria ela é a principal patrocinadora de eventos culturais ela era a principal patrocinadora de eventos esportivos elas tinham grandes figuras públicas esportistas pessoas do artistas de todo o business faziam propaganda então era inclusive sinônimo de status na sociedade você fumar sendo que o cigarro se nós pensávamos o benefício para a sociedade é nulo é exatamente nulo então por muito tempo se achou que a gente não conseguiria se livrar do consumo e reduzir as taxas de mortalidade em derivadas da prática de fumar principalmente câncer de pulmões mas a gente verificou que começaram a ser aprovadas leis principalmente no começo dos anos 90 final dos anos 80 começo dos anos 90 que a taxar pesadamente os produtores começou a surtir efeito porque eles tiveram que aumentar o custo do produto e o custo do produto aumentado junto com políticas globais de incentivo a pessoas pararem de fumar ou de esclarecer o risco do hábito ajudaram muito então se a gente perguntar por exemplo aos nossos pais e mães avós ninguém imaginava que o mundo conseguiria combater a indústria do cigarro e a gente conseguiu então ou seja mudanças em larga escala são possíveis outro último exemplo é simplesmente a prática do a presença do chumbo em diversos utensílios da sociedade no começo do século passado era muito comum nós termos chumbo em sapatos utensílios para casa brinquedos de criança lâmpadas e tudo e um pesquisador chamado Claire Patterson inclusive um pesquisador que foi responsável pela primeira estimativa acurada da idade da terra ele trabalhava muito com resíduos de chumbo em cristais de zircônio era um químico então esse pesquisador começou a perceber e publicou um artigo que ele começou a verificar elevados teores de chumbo tanto nos oceanos quanto no no gelo polar e ele começou a ficar intrigado como que esses teores de chumbo estão tão altos na natureza sendo que não existem fontes naturais para tais então ele começou a verificar que a presença de chumbo tanto em utensílios e principalmente como aditivos de combustíveis favoreciam a liberar chumbo no ambiente na atmosfera e isso estava contaminando pessoas foram feitos estudos depois verificando que a população tinha altos teores de chumbo no sangue e tinham vários problemas de saúde relacionados problemas gravíssimos relacionados a essa presença de chumbo então ele enfrentou por mais de 20 anos de 66 a 86 grandes autoridades relacionadas a principalmente autoridades relacionadas a combustíveis enfrentou perdeu o financiamento em seu laboratório ficou isolado cientificamente durante 20 anos simplesmente por argumentar que isso deveria ser mudado só que ninguém acreditava na mudança porque eles achavam que era uma mudança muito brusca e toda a sociedade e todo o o o o giro econômico iria se o prejuízo seria maior do que o benefício e na verdade ele conseguiu depois em 86 no final dos anos 80 ele conseguiu banir o uso de chumbo em vários utensílios inclusive como aditivo de de combustíveis e isso depois 10 anos depois se não me engano no começo dos anos 90 novos estudos mostraram que isso contribuiu para baixar os teores de chumbo no sangue das pessoas então ou seja a gente está falando de grandes é empresas de grandes mudanças que já foram conquistadas no passado porque a gente não pode conquistar grandes mudanças dentro dessa indústria do plástico por exemplo partindo claro da atuação individual e também exigindo um feedback governamental então basicamente era isso gente que eu queria a mensagem que eu queria passar para vocês eu acho que seria muito legal ver o que vocês já fazem de forma individual para para tentarem mitigar esse problema e o que vocês pensam também sobre obrigado demais pelo espaço Cristiano obrigado pessoal valeu Rian parabéns excelente excelente palestra a gente chama de palestra essas apresentações orais o Patterson ele foi ele foi ridicularizado eu não sei como não mataram ele porque ele fez foi uma guerra grande nos Estados Unidos contra as empresas de combustíveis tem umas histórias bem interessantes sobre o trabalho dele a briga dele com as empresas eu acho que essa história eu conheci ela inclusive bastante simplificada naquele Cosmos a segunda temporada daquele do Cosmos eu acho que está disponível na Netflix se não me engano é o episódio chamado Sala Limpa alguma coisa assim que conta essa história tem várias outras histórias se a gente pensar na primavera silenciosa da Rachel Carlson que ela enfrentou os DDTs enfrentou esse tipo de poluição em eventos aquáticos e ela também é um ótimo exemplo para a gente ter esperança ainda é bem legal Rian deixa eu começar a interação aqui com algumas coisas que anotei que o pessoal vem falando e a primeira coisa foi que a Veritas perguntou o que é que vocês fazem quando vocês coletam o lixo no trabalho de vocês o que é que vocês fazem com esse lixo todo que coletaram ao longo da costa do Brasil vocês mandam para a reciclagem e fazem o que com ele então o lixo eu nunca mandei para a reciclagem todo o lixo que eu coletei está guardado no laboratório então até hoje tipo por quê porque a gente sempre acha que a gente vai conseguir extrair mais alguma coisa daquela informação então ele vira lixo só que controlado parte dele inclusive está dentro da minha casa e outra parte dentro do laboratório está com lixo exatamente o que eu coletei mas está organizado tudo em potinhos de vidro o que eu coletei desse trabalho desse último que a gente fez em parceria com o Merus ele está na minha casa mas muitas vezes dependendo da praia que a gente vai fazer às vezes um trabalho simplesmente de senso às vezes não de coleta por falta de logística de ajuda de pessoal mesmo não é possível então a gente às vezes faz um senso simplesmente não tem a capacidade de armazenar esse lixo e coletá-lo o que é que você faz com o lixo eu levo para casa eu levo para casa exatamente mas isso é super interessante de se pensar porque em algum momento não vai dar mais para levar para casa ou guardar um laboratório então a destinação correta sem dúvida é procurar associações de catadores ou pessoas responsáveis por reciclagem e dar a destinação correta mesmo tem muita coleta também seletiva organizada em várias cidades então se a gente dispor dentro do nosso condomínio ou na frente da nossa casa devidamente embalado porque essa gestão é muito importante não adianta a gente usar sacolas ah eu pego sacola do supermercado porque ela serve para eu colocar o meu lixo de casa mas a sacola do supermercado muitas vezes não é apropriada para o lixo de casa então ela rasga facilmente então às vezes um cachorro passou na rua vai rasgar ela muito facilmente porque não é o container adequado para ser então a gente tende em sacolô para ser espalhado na rua daqui a pouco às vezes quando o próprio pessoa que trabalha na coleta de lixo às vezes a pega de um jeito que ela é ela mesmo rasga tão frágil que ela é então tem várias problemáticas aí na reutilização de sacolas uma outra coisa que algumas pessoas mencionaram aqui foi a questão das sacolas ou plásticos biodegradáveis né então a gente sabe que tem uma diferença entre plásticos biodegradáveis e bioplásticos você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso Cristiano posso mas confesso que eu não sou eu não tenho eu sou um grande especialista sobre não e na verdade por quê porque eu sei eu tenho uma resistência principalmente a plásticos biodegradáveis e bioplásticos bioplásticos nem tanto mas por quê porque a gente conhece pouco do que esses esses materiais estão realmente o que eles soltam tipo assim às vezes a gente está aumentando minimizando o tempo de vida dele mas a gente não está controlando quais são os aditivos que estão sendo liberados ali no ambiente e na verdade por quê porque toda vez que eu sou perguntado sobre isso eu simplesmente parto vou para a opção de que a não utilização de plástica é possível então às vezes pensar em alternativas deveria ser o segundo ato e não tipo o primeiro ato porque é a tendência da nossa sociedade qual é a tendência da nossa sociedade é substituir nós não vamos mudar o nosso modus operandi nós vamos continuar consumindo da mesma forma e simplesmente vamos alcançar alternativas vamos para bioplástico para plásticos biodegradáveis e para inúmeras formas tecnológicas modernas para para simplesmente continuar com a nossa forma de consumo então eu prefiro pensar mais na solução de alternativa eu poderia dizer o pouco que eu sei sobre mas eu não sou a pessoa indicada para para argumentar sobre bioplásticos e plásticos biodegradáveis é realmente mudar mudar a atitude seria bem mais efetivo né exatamente porque se a gente simplesmente muda o container plástico que a gente usa a gente pula para outro problema então é que é o que o controle exato da produção desses plásticos biodegradáveis será que o controle é muito forte em alguns locais e outros nem tanto quais são os aditivos que estão sendo liberados deles a gente tem esse controle então às vezes é só mudar o problema mas eu concordo que é uma etapa é uma etapa sobre mas é o meu conhecimento químico da coisa para dar uma segurança sobre alguma forma melhor do que a outra eu não tenho a Manuela perguntou aqui qual a origem do microplástico tem um slide que você mostra um bolo de microplástico ela perguntou nessa hora qual a origem dele isso tem aquele microplástico que eu mostrei branquinho bastante uniforme ele é o que nós chamamos de pellets que são o que a gente chama a forma virgem do plástico que é nada mais é que a matriz da produção de outro todo o plástico é produzido a partir de pellet que é a forma virgem a matriz então esses pellets geralmente são esferinhas pequenas tem diferentes formas tubinhos esferinhas bem pequenininhas de um milímetro dois milímetros e a origem do microplástico muitas vezes é por conta industrial esses pellets acabam de alguma forma a gestão deles não é bem feita eles acabam partindo em corpos d'água naturais e chegando às nossas praias ou oceanos isso é uma parte são os pellets são os plásticos virgens agora a parte não industrial é o microplástico que se fragmenta a partir de outros itens que é o que a gente fala de um pedaço de plástico que tem mais ou menos 5 centímetros 6, 7 centímetros e ao longo da sua exposição no ambiente seja pela ação das ondas ou seja até uma ação solar ele vai se fragmentando 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 então aquele plástico às vezes passou ali 50 anos ele já não tem mais aquele tamanho ele se fragmentou então ele se multiplica ele se fragmentou uma peça se fragmenta em 200 pecinhas de microplástico que eles entram dentro daquela categoria inferior a 5 milímetros então tem essas duas principais origens do microplástico a fragmentação de resíduos maiores e também a questão desse microplástico de pellets mas é claro que tem outros microplásticos se a gente entrar dentro dos nanoplásticos que a gente começa a ver os plásticos presentes às vezes em soluções de cosméticos entre outros produtos também que tem mas é uma origem também industrial é plástico que não acaba mais é plástico inclusive saiu um artigo recentemente mostrando que simplesmente o ato de nós rasgarmos uma embalagem plástica por exemplo se a gente pensar em uma embalagem de cereal e o ato de rasgar a embalagem pode liberar até 200 microplásticos por centímetro só o ato simplesmente de rasgar só que é invisível a olho nu nós não conseguimos ver mas só no ato de rasgar a gente já está liberando o microplástico já cai no prato você já come e já enche a barriga a gente sabe hoje que tem microplástico na água que a gente bebe que tem microplástico em vegetais e tudo cada vez mais as evidências vão se acumulando para a gente ver que já está no ar a Silvana pergunta qual a hipótese de haver maior poluição nas áreas mais próximas da desembocadura de rios você mencionou na palestra dos estuários qual é a hipótese? por que você acha que tem maior poluição nas áreas mais próximas? é porque o rio se a gente imaginar uma bacia que passa por sete, oito, dez sete, trinta cidades eles vão carregando a má gestão dos resíduos sólidos de todas as cidades muita gente joga o lixo às vezes direto nos rios outras pessoas simplesmente não acondicionam ele indústrias de forma ilegal às vezes despejam quantidades e quantidades de materiais também nos rios então junta todas essas cidades que o rio vai passando e a desembocadura dos rios dos rios que desembocam no mar, claro então acaba que os rios meio que vomitam toda essa quantidade de plástico que eles carregam em praias mais próximas então a grande fonte dos lixos em praias próximas são os próprios que carrearam por todo o seu caminho e jogaram ali é por isso que essas praias tem mais lixo do que as outras que não tem rios na sua esteira a Manuela está consertando aqui que ela disse que o sentido que ela perguntou da origem do microplástico não era bem aquela ela disse que os autores disseram um trabalho que você citou os autores disseram que o microplástico encontrado tinha origem na pesca queria saber como determinar essa origem ah sim não é exatamente desculpa era aquele trabalho exatamente em comunidades pesqueiras porque eles verificaram que a atividade principal daquela comunidade esse trabalho em questão a atividade principal daquela comunidade era pesca e eles viram que os filamentos de microplástico encontrados no sedimento na areia ali enterrado eles eram derivados de poliamida ou seja nylon tendo em vista que eles estão dentro de uma de uma comunidade ali que é atividade principalmente pesqueira aí entra um pouco naquela fragmentação de itens maiores em itens menores então as redes de pesca vão se tornando mais velhas e tudo quem já teve oportunidade de acompanhar pescadores ou até em embarques a gente sabe que às vezes quando aquele material já tem um certo tempo e tudo ele vai se desfazendo naturalmente então essa fragmentação dessas redes de pesca e tudo que era a principal origem ali desses locais então é fragmentação mas ali no caso eles conseguiram traçar exatamente de onde essa fragmentação de que tipo de material que ela era derivada legal a Fernanda Vanderlei está perguntando sobre aqueles fardos estranhos que apareceram na costa do Brasil desde 2018 eu não que fardos são esses rapaz eu tinha visto o Buia aí se o Buia quiser falar eu eu fiquei sabendo essa história na época eles conseguiram verificar diagnosticar a origem dos fardos mas eu não me lembro agora mas eram grandes fardos que apareciam aí na costa nordestina mas eu não me lembro agora quem fez a pergunta foi a Fernanda Vanderlei desculpa Fernanda eu não me lembro agora eu tinha visto o Buia ele tinha entrado o Buia com certeza deve saber a origem eu não vi esses fardos não por aqui é não mas eles estavam bastante comuns foi no Nordeste foi? ou foi no Brasil todo? não principalmente no Nordeste se não me engano Norte e Nordeste talvez ou só Nordeste mas eu não me lembro agora Fernanda mas sim eu me lembro da história e tudo me lembro até de me informar e saber a origem eu simplesmente esqueci alguém perguntou aqui e eu perdi a pessoa sobre aqui que tipo de estatística que você usa é descritiva você tem como é que se faz estatística desses trabalhos aí depende muito da nossa pergunta aquele primeiro trabalho que eu mostrei era um simplesmente teste entre amostras teste simples agora nós usamos o GAN que são modelos mais robustos exatamente para pesar naquele segundo trabalho do Brasil inteiro para pesar todos os fatores que poderiam estar envolvidos no maior acúmulo de plástico nas praias por quê? porque tínhamos diferentes fatores alguns fatores eram contínuos outros categóricos então para ponderar toda a influência desses fatores nós usamos modelos mais robustos mas muitas vezes entre comparar uma praia e outra às vezes testes simples são suficientes isso depende muito da pergunta científica do momento então a gente vai desde modelagem beiseana até estatística frequentista ó, tô vendo o Buia aí Oi Buia aí ô Buia você consegue nos informar aí sobre a origem misteriosa daqueles fardos? Tá desligado o Fone Buia é professor da Federal de Alagoas Boa noite pessoal Boa noite Olá Rian Olá a todos Rian parabéns uma ótima palestra super super atual super importante né só falar rapidinho porque eu acho que que o tema principal não é o fardo de borracha e sim a poluição plástico né por plástico bem esses fardos Rian os colegas da Universidade Federal do Ceará estudando naufrágios históricos da Segunda Guerra Mundial apontam para um naufrágio que aconteceu aqui na região nordeste ao largo do Rio Grande do Norte pouco antes do Brasil entrar na Segunda Guerra na década de 40 a possível origem desses fardos que são grandes caixotes né totalmente de borracha e recentemente né nos últimos talvez no cerca de dois anos no máximo esses fardos tem chegado em vários trechos do litoral nordestino se não me engano do Maranhão até aqui o sul do estado de Alagoas isso tem causado muito desconforto e acidentes inclusive um acidente fatal no estado do Ceará onde um passeio de bugre né à noite colidiu com esse fardo levando algumas pessoas a óbito né então o lixo marinho é um impacto realmente difícil da gente estimar mais uma vez parabéns Rian muito obrigado pela palestra Oi Qual é o tamanho desses fardos Goya? Olha devem ter por volta aí de um metro quadrado né quer dizer um metro cúbico né e eles são bem pesados são enormes são pesados agora sim o que me chama atenção é que esse material tem tem chegado à praia sem muita bioincrustação a gente não vê uma fauna associada ali isso tem isso tem gerado muita curiosidade né mas é isso e mais uma vez parabéns Rian parabéns aí ao Pet né pela oportunidade que vocês estão dando aí a todos nós Rian a bola é tua Valeu Boia Obrigadíssimo eu sabia que o Boia saberia sabe de tudo professor da Universidade Federal de Alagoas grande pesquisador deixa eu seguir aqui com as perguntas eu já meio que me perdi um pouco aqui pessoal então vou ler o que foi aparecendo a Ana Luzia falou aqui sobre Oi Ana falou sobre as fases de borracha questão de naufrágeis acabaram as perguntas Oi quem falou Larissa Oi Larissa Olha aí no horário 19h39 tem uma pergunta interessante 19h39 eu não sei dizer o nome da menina não é peraí 38h39 39h Laísa Roxane Ó Rian já ouvi algumas pessoas já ouvi algumas pessoas questionarem que em estabelecimentos que não usam descartáveis gastam muita água para lavar todos os utensílios e que o balanço ecológico continua em déficit o que é que você acha dessa jogada aí água contra contra o plástico Olha mas a gente escreve esquece uma parte dessa equação também que a quantidade de água e energia gerada e energia muitas vezes dependendo de hidrelétricas necessária para reciclagem também então a reciclagem por exemplo porque a pessoa poderia testar isso ok vou oferecer descartáveis porque vou gastar muita água lavando os que não são descartáveis mas a reciclagem descartáveis quando nós conseguimos reciclar tudo que é extremamente custoso de diferentes formas a própria a geração de energia necessária para reciclar não fecha a equação isso não sou eu que estou falando vocês são especialistas do mundo e artigos que mostram isso então na verdade a conta realmente não fecha em favor da reciclagem reciclagem é um processo super importante por anos e anos ela foi propagada como solução mas a reciclagem é muito complexa principalmente de plástico e de alguns tipos de plástico igual aqueles que eu falei sobre PVC e poliuretano a reciclagem extremamente demanda muito dinheiro e muitas vezes não é eficiente então realmente essa equação não fecha para quem realmente quer adotar os descartáveis argumentando em cima da questão de lavar a Beatriz Gomes faz um comentário aqui sobre o novo resíduo que a gente tem aí que são as máscaras que estão sendo descartadas incorretamente que de fato vão ser uma puta fonte de resíduo a mais que vai acabar parando nos oceanos como a maioria deles Exato isso daí infelizmente as máscaras acho que não tem como discutir a necessidade delas é enorme e não são não é questão dispensável para o atual cenário que a gente está vivendo elas são necessárias o ideal exatamente era ter um acompanhamento seja com a população e também com a gestão hospitalar ela já existe ela só precisa ser mais eficiente mas agora que todo mundo está tendo que usar máscara seria mais um acompanhamento informar melhor ou talvez pedir as pessoas para guardarem as máscaras e depois que isso tudo passar a gente der uma destinação porque máscara que a gente venha descartar não precisaria descartar agora a gente tem como guardar num contêinerinho super pequeno agora as máscaras perdidas acidentalmente infelizmente a gente não tem como controlar mas sem não vejo como nós não podemos deixar de usar mas é um problema é um problema que a gente vai ver muita coisa aí pela frente derivada desse descarte indevido ainda bem que com as máscaras de pano laváveis agora tende a reduzir e até vai ficar mais barato então o pessoal de fato vai adotar as máscaras de tecido o Alec ele faz uma pergunta aqui em alguma das coletas de vocês foi catalogar os resíduos foram catalogados por cor então vocês tem um trabalho que fizeram por cor eu estou na expectativa que o Robson vai falar dele semana que vem porque é um trabalho muito ligado a ingestão de plástico por animais marinhos então a gente cataloga sim cor também cor eu acho que o Robson pode falar depois a gente tem um trabalho sobre cor é super importante porque cor pode nos dar uma ideia sobre a percepção e a propensão de um animal a localizar encontrar o plástico e ingeri-lo ou não tem várias coisas relacionadas relacionadas a uma cor similar a cor da presa ou a questão simplesmente de a própria percepção então cor por mais que pareça uma questão estética na verdade é super importante a gente conseguiu investigar um pouquinho a mais não vou dar muito spoiler não porque talvez o Robson vá argumentar um pouco semana que vem ele disse aqui para você ficar calado que ele já vai falar semana que vem exatamente então não vou dar não vou dar spoiler muito legal vejam vejam a Maíra faz um comentário Oi Maíra Maíra Proete lá do Rio Grande do Sul além da da questão da reciclagem os descartáveis ainda tem impactos pós-consumo que custam muito e são contabilizados e não são contabilizados nessa equação mas deveriam ser Robson disse sem spoiler sem spoiler exatamente Robson vai poder falar muito sobre esses fatores envolvendo a ingestão de plástico e o impacto também na fauna marinha a Beatriz fala aqui que também tem a questão do aumento de descartáveis por causa de pedidos delivery isso é uma coisa que eu tinha muita vontade de poder estudar tipo talvez eu acho que é difícil a gente pensar numa grande empresa como iFood liberar os dados a gente ter acesso aos dados de forma voluntária mas isso é uma coisa que eu tinha enorme vontade porque se a gente pensar em delivery a gente está pensando principalmente em poliestireno em isopor e é um dos piores tipos de plástico um plástico de difícil reciclagem um plástico que solta muitos químicos e um plástico que está em contato com a nossa comida que está chegando por delivery para muitas pessoas que não tem às vezes estão pedindo muito no delivery hoje eu sugeriria evitar delivery porque não simplesmente porque ele está vindo com contato com os piores tipos de plástico possíveis se a gente pensa também no PVC por outro lado que é por onde passa a água que a gente bebe que também é um plástico extremamente que solta extremamente contaminantes que estão relacionados com problemas de saúde é terrível mas essa questão delivery é muito é problemática tão quanto até mais do que a questão das máscaras porque delivery é claramente embalagens descartáveis e a produção é o meu e eu imagino que em uma ordem de 10 vezes ou 20 que aumentou nesse momento serão três palestras da depressão viu porque eu saio preocupado cada vez que tem uma palestra dessa de lixo mas é bom que a gente fique preocupado mesmo e passe para as pessoas próximas acho que cada um tem um fator multiplicador para ajudar na educação e eu acho que é uma coisa também para a gente tentar ficar preocupado isso sem dúvida mas tentar não promover muita pressão sobre nós ou sobre as pessoas porque essa pressão atrapalha até a gente pensar com clareza e pensar em passos que a gente pode tomar então não tentar mudar a vida se a pessoa tem uma é uma prática que percebeu que não é muito agradável uso descartáveis aos montes outras práticas que não são interessantes que a gente sugeriu ali como soluções individuais não tentar mudar do dia para a noite porque esse tipo de mudança tende a não funcionar então tentar de pouquinho em pouquinho e ir avançando eu acho que cada um que fizer um pouquinho e conversando com as pessoas também não obrigar ninguém não fazer um terror com ninguém mas simplesmente ir conversando devagarzinho que vai toda mudança que eu que eu pude observar que foi tentada de uma hora para outra em virar a cabeça para baixo a rotina não funcionou então tem que ser aos poucos mesmo sem pressão é um problema gigante Beatriz está perguntando se ela pode passar uma pesquisa por meio de formulário põe o link aí para a gente aí o pessoal olha o Henrique fala pergunta quanto aos resíduos internacionais era frequente a presença dos mesmos nas coletas internacionais não não eram muito frequentes não eram muito frequentes mas em algumas praias a gente nós achamos achamos muitas caixinhas de leite tipo com japonesa ou chinesa não sei mas caixinhas de leite achamos outros produtos mas geralmente produto alimentício que é constantemente consumido nesses embarques internacionais quando passam por aqui o pessoal não faz o descarte da maneira correta mas a minha experiência de fazendo diagnóstico de lixo em praias eu realmente não encontrei muito o pessoal do parque nacional marinho de abróleos encontra muito lixo internacional lá eles já me reportaram que lá é muito comum aparecer lixo internacional então às vezes é uma questão local às vezes por confluência de correntes também esse aparecimento mas eu nunca vi muitos mas já vi o Gasparini diz aqui que é possível quantificar o crescimento da produção de isopor cadê é possível 8 e 8 8 e 8 mas é possível quantificar o crescimento da produção de isopor exatamente às vezes a gente a gente vai por isso a gente às vezes não vai na empresa que é a fornecedora desse tipo de serviço mas vai na produção exatamente isso aí não precisa ir atrás do iFood né isso aí isso aí porque realmente as empresas tem um conflito de interesse enorme eles não querem colaborar ótima ideia ir atrás da produção deixa eu ver aqui Paulinho Pinto se a preocupação vier acompanhada da conscientização leva a motivação para uma mudança de fato vem para a questão da educação preocupação e educação né exatamente tem várias formas de encarar o problema tem pessoas que que vêem essa situação ambiental assim a gente falando mais da vida selvagem e o impacto acho que é notório né por emaranhamento por ingestão e conseguem se solidarizar mas tem outras pessoas que algumas pessoas que simplesmente são aquelas pessoas que só vão se dar conta se o problema bater a porta mesmo assim se o problema vem encaixotado assim falando estou aqui a sua porta e essas pessoas também já estão passíveis de sentirem o problema porque a gente já está vivendo perdas econômicas já está vivendo verificando os potenciais efeitos deletérios na saúde humana do plástico a gente verificando que tem plástico na água que a gente toma tem plástico na comida que a gente come então e se a gente pensar em perdas quem vive de turismo ou conhece alguém que vive a gente sabe que o impacto até minimamente estético do plástico nas praias está diretamente relacionado a uma atração por turistas nessa praia nenhum turista quer uma praia que está muito suja então vai o que a prefeitura vai gastar um dinheiro imenso com limpeza diária duas vezes ao dia para manter aquela praia limpa para atrair os turistas então aí perde a prefeitura gastando dinheiro às vezes essa limpeza não dá conta dependendo do tamanho da poluição da praia perde o comerciante que depende da praia então perde toda uma cadeia produtiva então tem inúmeras formas de a gente verificar eu acho que tem para todos os gostos a gente verificar que a gente precisa de uma mudança só para informar o pessoal aí que a Beatriz colocou o link da pesquisa quem tiver disponibilidade ajuda aí a pesquisa deles bom pessoal alguma pergunta mais específica aqui ok Patrick já existe algum trabalho correlacionando regiões muito populosas do planeta com o número de lixo encontrado em ecossistemas marinhos sim sim tem um trabalho da Diana Jambek então pesquisadora ela fez um trabalho ela viu que a situação do plástico nos oceanos ela tem muita relação com realmente com áreas onde são bastante populosas e áreas onde a gestão dos resíduos é muito ineficiente então alguns países asiáticos por exemplo são áreas extremamente populosas onde a gestão não é eficiente então lá tem a maior produção digamos o maior aporte de lixo nos oceanos toda aquela região ali mas o Brasil também ele figura entre os 20 países que mais aportam lixo digamos que que despejam lixo nos oceanos então é tipo assim é um problema dos países asiáticos extremamente populosos mas a gente também não faz a gestão adequada então a gente está figurando entre os protagonistas na poluição por plástico nos oceanos inclusive argumenta-se que as estimativas matemáticas que ela fez para o Brasil estejam subestimadas que o Brasil merece uma posição ali entre os 5 entre os 10 ainda alguns pesquisadores argumentam só um comentário sobre aquele aquele post que você tirou acho que foi Instagram ou Facebook talvez isso que comentário cretinho né é o tipo de uma pessoa que não entende nada de ciência ou não acredita na ciência certamente ela acredita só na bíblia e por aí vai mas na ciência não acredita e pega e diz um negócio desse que pega um monte de gente que não acredita também e vai atrás do que ela falou e começa a usar aquilo como argumento multiplica isso e aquilo vira verdade vira uma verdade por ser dito muito muito para uma população que não entende de ciência é uma pena exatamente propaga uma desinformação né porque fica aí coloca esse tipo de ações para mitigar alguns problemas locais coloca eles em maus lençóis e parece que não são eficientes ou que não deveriam ser tomados é claro que não que não é a solução toda é parte da solução mas aí colocar daquela forma tipo assim não ajuda realmente não ajuda é tipo não serve para nada essa medida é isso que eles passam lá né não serve para nada isso é uma pena realmente eu acho que é importante pontuar também gente que se a gente pensar no Brasil que eu esqueci eu tirei na verdade um slide que eu tinha colocado para com receio de tomar muito tempo que o que o Brasil né a nível de legislação já fez né que é em relação ao plástico o governo brasileiro então a gente tem a gente completa esse ano 10 anos do plano nacional de gestão de resíduos sólidos infelizmente quando foi pensado há 10 anos atrás tinha muito pouco em relação à poluição por plástico ele é muito mais focado em extinguir lixões em promover a reciclagem e tudo que também tem sua relação direta mas não com a problemática do plástico nos oceanos e infelizmente o plano nacional de resíduos sólidos ele não conseguiu nem cumprir as metas dele básicas né que era por exemplo a extinção de lixões em ambientes abertos e tudo então não dá pra esperar muito e ano passado em 2019 o Brasil lançou o plano nacional de combate ao lixo no mar que é tá na sua infância ainda é um plano se você tem um ano só e ele vai muito nesse primeiro momento sobre diagnosticar o problema tem uma uma proposta boa mas acho que o nosso problema tá tão embaixo tão embaixo que a gente precisa dar um salto às vezes maior que a perna não adianta só é andar nesse tempo de diagnosticar esperar a gente já tem que ter medidas mais avançadas porque a gente infelizmente a gente não tá partindo do T0 do tempo zero a gente já tá partindo de um problema que já está enorme mas então existem essas essas ações né que foram tomadas a nível governamental no Brasil especificamente pessoal só avisando aí pessoal que chegou depois depois adicione aí o Instagram do Pet Pesca é Pet Pesca o FESA pessoal Larissa põe aí pro pessoal ver que aí vocês ficam sabendo a gente posta lá quando for ter mais palestra tá então a Thalita faz um comentário aqui sobre um um documentário do Netflix chama-se Oceanos de Plástico mas que não aborda muito o Brasil que é interessante ver e a Larissa que é aqui do Pet faz uma pergunta pra você Rian às 8h16 ali você acha que esse tema é um tema batido de forma não científica porque se prestar atenção todo mundo tem uma opinião sobre esse excesso né você entendeu mais ou menos o que ela quis dizer Rian sim eu entendi realmente é um tema muito popular você vê que as grandes mídias hora e meia falam ou publicam assuntos relacionados é um dos principais problemas sem dúvidas ambientais desse nosso do nosso atual século mas sem dúvida eu acho que a gente pode usar isso inclusive de forma positiva é claro que todo tema que é bastante popular acaba que atrai muita opinião desinformada então ele não é positivo pro tema pro debate da da questão mas ao mesmo tempo eu tento olhar pra um lado positivo que também dá muito espaço em grandes mídias ou muito espaço muitas vezes que é negligenciado e outros temas científicos também de grande importância então eu acho que se a gente conseguir aproveitar esse espaço da melhor forma possível na grande mídia pra debater já que é um tema que todo mundo julga ter uma opinião ou que tem um grande interesse popular pode ser positivo também mas claro que todo tema sim sofre também de desinformação sem dúvida o Robson pede pra você falar um pouquinho do plano nacional pra poluição no lixo do mar e qual a sua opinião sobre ele é o Robson é uma pegadinha dele é porque eu realmente eu confesso que eu tive uma decepção particular com o plano ele foi perguntar isso pra atissar simplesmente eu tive uma decepção porque o plano ele é eu entendo que ele que ele foi estruturado para isso mas eu eu achei ele bastante simples são profissionais extremamente qualificados os profissionais envolvidos mas eu achei que ele ficou muito simples ele simplesmente de forma descritiva reporta um problema que a gente já conhecia nós já conhecíamos já tínhamos uma ideia do diagnóstico do plástico nas praias e às vezes ele se peca para as principais metas iniciais por exemplo que é simplesmente que não são metas ruins mas por exemplo tem 5 metas das 5 metas 3 principais metas são propagar ações de limpeza em praias é extremamente importante eu acho que ninguém discorda aqui que é importante estimular ações de limpeza de praia isso é muito importante mas o problema é que não adianta a gente limpar uma praia e se isso for associado com outra ação porque no dia seguinte ela vai estar suja de novo ou daqui a 3 uma semana porque quem produziu aquele lixo ali vai continuar produzindo o sistema vai continuar operando da mesma forma então desse ponto de vista eu achei muito pouco ambicioso para um plano nacional eu acho que poderia ter ido além mas exatamente eu não sei quais foram os bastidores da estruturação e e criação desse plano não sei se era exatamente um primeiro plano então a intenção era essa mesmo e começar um pouco devagar e ir evoluindo ou se realmente esse plano vai ser mantido na mesma estrutura por um longo tempo se for essa se ele for pensado para se manter na mesma estrutura a mesma estrutura realmente ela vai ficar obsoleta rápido já está um pouco inclusive o pessoal pediu para passar o seu contato Rian eu coloquei o contato do Instagram aqui se você quiser pessoal já coloquei o Instagram do Rian o meu Instagram Rian põe seu e-mail também para caso sim eu vou escrever ele aqui pronto isso aí tem o Instagram do Rian já colocamos o Instagram do Pet coloquei o meu Instagram também o e-mail do Rian está aí Beatriz ok Larissa falou com Beatriz uma perguntinha mais leve diga aí Larissa não se vocês estão achando pessimista gente eu coloquei ainda possibilidades de esperança vocês tem que ver o do Robson semana que vem então o do Robson vai fazer chorar a visão dele é muito mais pessimista que a minha típico típico dele Larissa qual é a sua pergunta já está aqui embaixo ele não desce automático não está não o que você acha das empresas que chamam famosos para limpeza de Fernando de Noronha eu não sei quais empresas seriam essas mas a participação de pessoas famosas eu acho o máximo eu sou tipo assim algumas pessoas às vezes a gente ao longo do tempo a gente blindou demais a nossa área de atuação como pesquisador às vezes professores universitários assim às vezes a gente se coloca às vezes num pedestal imaginário porque a gente não é ninguém verdade é essa mas às vezes a gente coloca um pedestal de sabemos mais sobre o assunto estudamos por 10 anos isso então às vezes não quer tipo pessoas digamos que não atuam na mesma área exatamente ou até pessoas famosas engajadas juntos mas eu acho que é uma grande oportunidade eu acho que se eu pudesse ter a honra de por exemplo sei lá agora me fugiu qualquer pessoa famosa ou qualquer outro cantor famoso repostasse um trabalho que eu fiz imagina ou repostasse uma prática legal isso é o máximo eu acho que é claro que existem diferentes tipos de pessoas algumas pessoas famosas só querem ir na onda da popularidade e acabam tipo assim repostando alguma coisa e aquela coisa ela nem foi conferiu para ele ser uma informação verídica ou se realmente é o melhor tipo de informação a se passar mas tem muitas outras pessoas que eu vejo que se informam se cercam de pessoas que realmente tem conhecimento e essas pessoas são uma grande possibilidade assim é um grande trunfo para poder atingir uma larga audiência e a gente precisa disso porque infelizmente os artigos estão longe de terem o impacto que deveriam ter na sociedade infelizmente a maioria dos artigos são produzidos em outro idioma até os produzidos em português às vezes tem uma linguagem muito técnica muito difícil de acessar as pessoas então eu acho que seria ótimo quanto mais de pessoas afim de realmente se informar e propagar algumas práticas interessantes e a limpeza assim elas envolvidas na limpeza ok tipo assim é claro que a gente tem que ter consciência que a limpeza é uma prática bacana super interessante eu acho que é uma prática que às vezes a gente consegue mais sensibilizar as pessoas por um primeiro ato mas o que eu quero dizer com a limpeza é que ela não deve parar para um plano nacional de combate ao lixo no mar realmente acho que limpeza nem precisava ser itemizado como uma meta propagar a limpeza isso aí é meio que o básico assim ela está dizendo aqui que os influenciados compram muito as narrativas que os influenciadores apresentam concordo de fato tem que haver uma conversa do cientista da ciência com esse pessoal que influencia massa exatamente imagina o Felipe Neto sei lá quantos milhões de seguidores ele tem colocando uma opinião pedindo ajuda para algo milhões e milhões inclusive no público de idade bem mais baixa que tem capacidade de influenciar em casa diretamente exatamente se a criança disser que quer separar o lixo não tem mãe que segure ela vai ter que separar o lixo exatamente pega uma faixa etária é importante deixa eu ver se tem mais coisa aqui nossa não para aparecer texto não analisia ótimo a discussão vai longe o PNCLM é bastante simples mas o maior problema é a falta de informações esse é o plano nacional de combate ao lixo no mar o maior problema é a falta de informações padronizadas sobre as abundâncias fontes e tipos de lixo ao longo da costa brasileira que suportam medidas nacionais de mitigação é praticamente impossível manejar o que não se conhece de fato precisamos de informações concordo plenamente eu acho que inclusive os órgãos tipo assim o plano ele poderia ter vir é claro que eu mais uma vez não conheço os bastidores não sei o tipo de articulação que foi feita mas uma ideia que ele poderia ter vindo junto com por exemplo editais de projetos de pesquisa ou editais para ONGs também de uma forma que a gente conseguisse ampliar esse diagnóstico do lixo em praias eu acho eu concordo com a Ana Luzia eu acho que um diagnóstico padronizado que é passível de comparação é a chave para tudo porque é o básico é como ela falou a gente não pode manejar não pode cuidar não pode estipular práticas do que a gente não tem nem ideia isso é volta para a importância da ciência de base só que é uma ciência de base já de certa forma meio aplicada mas a descrição a parte descritiva ela é fundamental para a gente entender o que é que tem para poder atacar o problema a Ana diz aqui que o trabalho de vocês é excelente base para termos uma visão geral da poluição em praias da costa do Brasil ótimo é e a gente tem que ampliar mais e o legal desse senso do lixo em praias que é já tem outros trabalhos que mostram muito bem no Chile no Caribe também e na Europa que são trabalhos que utilizaram por exemplo alunos de escolas treinaram os alunos porque é uma prática simples então treinaram os alunos para quantificar e catalogar esse tipo de lixo dentro de uma área conhecida e começaram a usar essa mão de obra de forma a influenciar eles com a dando essa sensibilidade da poluição por plástico e ao mesmo tempo essas pessoas coletavam dados que eram importantes do ponto de vista científico então dá para se agregar muita gente aí junto com práticas comuns como limpeza e agregando ainda o uso a aquisição da informação eu acho que é tem um potencial enorme assim e é logisticamente fácil todo mundo vai à praia é legal a gente fez aqui esse ano ano passado no dia nacional da limpeza limpeza das praias a gente escolheu uma arezinha de 500 metros de praia aí fomos alunos da engenharia de pesca alunos da ecologia e fomos lá para fazer uma limpezinha escolhemos uma região mais ou menos limpa até ficamos surpresos está limpa essa praia aqui rapaz quando o pessoal começou a andar e cavocar foi não lembro de cabeça mas foi algo na casa de 400 500 quilos de lixo numa arezinha de 500 metros e numa área que parecia limpa exatamente olha isso imagina uma área que parece que você vê que está suja a quantidade de coisa que tem é assustador eu acho que é difícil ninguém aqui do chat que as 129 pessoas que estão aqui agora online eu acho difícil a gente eu não consigo mencionar uma praia hoje que eu poderia falar para uma pessoa que olha pode ir naquela praia nesse estado que você não vai ver lixo assim garantia não tem infelizmente não tem se a gente ver do fundo do oceano 3 mil metros de profundidade que está nas praias né pois é na antártica como a Ana Luzia mostrou na palestra passada lá na antártica você acha enfim exata olha isso exatamente é tá bom eu acho que mais ou menos acabaram aqui as perguntas a Larissa Larissa menciona que participou de uma coleta sim que tiramos que tiramos mais de 15 sacos de lixo da praia é eu acho que é isso né pessoal uma hora e meia de conversa eu acho que foi ótimo Rian muito obrigado pela apresentação Alec fala que quem descobrir essa praia sem lixo guarda pra você não divulga não porque senão vai ter porque senão já vai ter né exatamente a gente é uma praga mesmo né que coisa tá bom pessoal então quero deixar o convite pra vocês pra semana que vem terça-feira vai ter o Robson falando de tartaruga com lixo né então quem quiser chorar terça-feira terça-feira vai ter razão pra isso aguardo vocês lá e qualquer coisa entre em contato com a gente deixamos o Instagram do Rian o e-mail do Rian tem o Instagram do nosso pet e o meu Instagram aí pra vocês entrarem em contato se precisarem tá Rian você tem alguma coisa a acrescentar? não só agradecer agradecer esse monte de gente interessada nesse problema os feedbacks aqui pelo chat as perguntas e tudo e a todo mundo a participação do Bui aí na ajuda da gente esclarecer sobre os fardos todo mundo e você pelo espaço o pessoal do PET pela organização muito muito legal exemplar a iniciativa de vocês parabéns demais mesmo parece simples mas gente é exemplar exemplar obrigado Rian tá sendo ótimo a gente tá aprendendo um bocado aí com vocês pessoal então eu vou suspender aqui o pessoal fez mais alguns comentários na aqui no chat mas eu acho que nada de uma grande pergunta estão dando os parabéns então obrigado a todos obrigado pela presença e a gente se encontra na próxima terça às sete horas aqui Cristiano deixa eu colocar bem rapidinho fala Larissa sobre o certificado tá galera eu irei enviar até o domingo para vocês com o link pelo e-mail pronto certificados serão enviados por e-mail até domingo tá pessoal quem não receber por acaso não receber dá um alô para a gente que a gente vê o que foi que houve tá obrigado Rian abraços tchau gente obrigado boa noite até mais até mais tchau tchau